Música Olá, está no ar o programa Mulher em Foco. Nesta edição vamos falar das conquistas da mulher no campo do trabalho, no lar, na vida e em sociedade. O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, marca a luta delas por melhores condições de vida. Desde então, as mulheres enfrentam uma batalha diária em defesa da manutenção dos seus direitos. Nós recebemos no estúdio a deputada Luciane Carminati, que é uma dessas mulheres que venceram preconceitos para conquistar espaço. Natural de Chapecó, a deputada é formada em pedagogia, foi vereadora do município por dois mandatos e em 2010 foi eleita deputada estadual. Hoje é uma das quatro mulheres a ocuparem uma cadeira na Assembleia Legislativa. Deputada, muito obrigada pela sua participação no programa Mulher em Foco. Uma alegria muito grande participar deste programa. Bom, deputada, a senhora que é a única representante mulher da região oeste do Estado no parlamento catarinense, gostaria que a senhora dividisse com os telespectadores, aliás, muitas telespectadoras, né? Como que foi essa sua trajetória até ocupar um espaço na Assembleia Legislativa? Bem, em primeiro lugar, é resultado de um trabalho que executamos como professora na condução da educação municipal em Chapecó, a partir do governo do PT na prefeitura. Então, eu coordenei a Secretaria de Educação por um período, depois eu fui candidata a vereadora, a pedido também dos educadores. Um resultado positivo do trabalho fez com que eu, então, ingressasse no mundo da política. Não era algo que eu sonhava, nunca imaginei fazer parte desse espaço, mas hoje eu acredito que é fundamental as mulheres ocuparem espaços de decisão. E a política decide muito da nossa vida, né? Infelizmente, ainda, nós temos a maioria homens, uma minoria mulheres, né? É o caso da Assembleia, onde apenas 10% das vagas são para as mulheres, mas eu acredito muito que, aos poucos, a gente também vai modificando esse ambiente de representação política e tornando ele um espaço mais legítimo, na medida em que os desafios das mulheres em relação à saúde, à creche, ao combate à violência doméstica, todas essas pautas que acabam recebendo um carinho e uma atenção maior por parte da mulher, elas acabam entrando também nesse debate da política como um todo. Deputada, e para a gente dar continuidade neste debate, eu convido a senhora a acompanhar o depoimento da presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres, a Elisabete Silva de Oliveira, que vai dividir também um pouquinho com a gente a questão desses avanços da mulher em sociedade. Vamos assistir? Ok. Eu sou a Elisabete Silva de Oliveira. Eu estou atualmente como presidente do CEDIN, do Conselho Estadual de Direitos das Mulheres, desde maio de 2012. Mas faço parte já do Conselho desde 2010, como membro também representante da diretoria. A minha representação no Conselho é a representação governamental. Eu estou no Conselho através da representação da Secretaria da Agricultura. E comecei a participar do Conselho já pela minha história, né? Porque eu trabalho junto às mulheres como extensionista na Ipagre já há mais de 25 anos. E nós na Ipagre, nós temos todo um trabalho com relação às mulheres, no trabalho na questão da educação, na questão da saúde, na questão dos movimentos das mulheres também. A gente tem essa participação. Então, essa luta das mulheres pela conquista de direitos, ela já faz parte, né? Tanto da minha história de vida também, né? Pelas coisas que eu já tive que passar como mulher, como pela questão profissional. Sim, porque por ser mulher também, né? Por a gente enfrentar alguns tipos de dificuldades, por a gente ter que lutar por cargos e salários iguais, por ser também mulher e ser negra também, a gente tem essas dificuldades também, essa questão do reconhecimento como profissional, sem uma análise ou um olhar anterior à questão de gênero. Então, todas essas questões mesmo que deveriam fazer parte do universo de uma cidadã, que tu não ser julgada por a tua questão de raça, de cor, de etnia, ou por a tua condição até, de repente, sexual também, tudo isso, ela deve ser vista como fatos da sociedade e que deve ser encarado com normalidade, não como discriminação. Não podemos dizer que não tivemos avanço, porque cada vez que a gente tem a oportunidade, por exemplo, de estar falando sobre isso, de estar usando a mídia, de estar usando espaços como os conselhos, né? Sejam eles estaduais, municipais ou até nacionais, cada vez que se tem esse espaço para se falar e para se reivindicar, tu já pode considerar isso como avanço. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que muito ainda se tem que caminhar. E isso está aí também nos mostrando, esses mesmos espaços de comunicação, nos mostram o quanto ainda nós precisamos avançar. Eu penso que a mulher hoje é uma mulher que ela quer, essa mulher que ela quer ser cidadã. É uma mulher que ela quer ser reconhecida. Ela quer ser reconhecida profissionalmente, ela quer ser conhecida como mulher que tem necessidades afetivas, sexuais, emocionais. Ela quer ser reconhecida também como mãe, como cidadã. Então, essa mulher que, às vezes, entra em conflito, né, com tudo isso que ela tem que conciliar no seu dia a dia, porque nós somos isso, né? Nós somos profissionais, nós somos mães. Nós também temos que responder, né, em cada uma dessas instâncias, então. Mas que nós temos que nos preparar para isso. Então, acho que a mulher hoje, ela cada vez mais, ela está querendo realmente isso, que os espaços sejam abertos, que esses espaços estejam disponíveis, para que ela possa realmente conquistá-los, né, e ocupá-los como de direito. Na questão do conselho, hoje, nós estamos, né, como conselho, que nós, a grande meta nossa é realmente fazer com que o Conselho de Direito das Mulheres, ele tenha visibilidade. E, mais que tudo, ele tenha credibilidade, ele tenha oportunidade de estar se expandindo no Estado. Se a gente olhar para trás e ver o que a gente já conquistou, e a gente vê tantas guerreiras, né, que, às vezes, não depende de muito recurso, que não depende de muita instrução, as pessoas estão aí lutando pelos seus direitos, né, então a gente vê isso. Acho que eu sinto orgulho, sim, de ser mulher, de estar representando um conselho, que nós temos portas, muitas portas para abrir, mas tenho certeza que com a participação e essa garra que é natural da mulher, né, a gente vai estar conseguindo e galgando para isso. A gente acabou de acompanhar o depoimento da presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Deputada, qual é a avaliação que a senhora faz do trabalho desenvolvido por esse Conselho e por outras instituições catarinenses voltadas à proteção à mulher? Então, é muito importante, porque o Conselho, especialmente dos direitos da mulher, ele é uma conquista a partir da Constituição de 88, onde, num mesmo espaço de debates, a gente junta as entidades governamentais e não governamentais, dialogando sobre o mesmo problema ou sobre o mesmo tema. No caso do Conselho dos Direitos da Mulher, eu acho que a gente tem um grande desafio e a nossa presidenta, ela levanta isso como na sua fala, que é com relação à implementação das políticas públicas. Nós temos o Conselho, mas a gente disse que em relação à participação popular e à implementação das políticas públicas, todas as secretarias deveriam ter o seu CPF. O que é o CPF? É Conselho, é Plano e é Fundo. O que acontece muitas vezes é que nós temos os conselhos, então a gente discute, elabora, propõe, mas aí tem um distanciamento entre o Conselho e os planos, que são as metas objetivas, e o fundo, que é como se financiam esses programas. Então, a dificuldade que hoje tem no que se refere às políticas para as mulheres em Santa Catarina é que nós temos conselho atuante, é incisivo nas suas posições, no entanto, nós não temos plano estratégico que integra as políticas e nós não temos orçamento para desenvolver ações como, por exemplo, de combate à violência doméstica. Então, esse é um grande desafio. O CPF ainda não está bem organizado, eu diria. E com relação à legislação, deputada, na sua opinião, as mulheres estão bem amparadas com relação às leis? A gente sabe que existe a lei Maria da Penha, mas com relação a isso, o que tanto que pode ser melhorado nessa questão de leis em favor das mulheres? Eu acho que a Maria da Penha foi um marco na construção da emancipação das mulheres. No entanto, a gente que faz muitas palestras nos municípios, e eu especialmente, num dos municípios que eu visitei, eu fiz uma palestra em torno de 100 mulheres. Me chamou a atenção que ao terminar a palestra, especialmente sobre a lei Maria da Penha, a grande maioria daquelas mulheres não tinham conhecimento do conteúdo da lei. Então, isso mostra para a gente que a realidade que nós convivemos, que é de manusear leis o tempo todo, não é uma realidade da população. A população não conhece o conteúdo da legislação, mesmo a Maria da Penha, só sabe que se a mulher sofrer violência, o vitimizador vai preso em flagrante. Ok, mas e tudo que compõe a lei Maria da Penha, a defensoria pública, os programas, a rede de atendimento, isso não é de conhecimento, de domínio público. Então, nós temos muito que avançar em relação ao acesso à legislação existente. No âmbito da Assembleia Legislativa, de que maneira que as deputadas, a senhora como presidente da bancada feminina da Assembleia Legislativa, estão atuando nesse sentido para fortalecer essa estrutura em defesa da mulher. Então, no ano passado, nós realizamos em torno de sete eventos regionais em todo o estado de Santa Catarina. Nesses seminários, nós identificamos como se dá, então, a lei Maria da Penha na prática, lá em cada região, a ausência de equipamentos ou a presença dos serviços. depósito desse diagnóstico realizado no ano passado, este ano, nós vamos dar continuidade, ou seja, acompanhar, fiscalizar, para que isso saia do papel, para que a legislação, de fato, seja garantida. E nós queremos também realizar, neste ano de 2013, um evento contando com a participação da SPM, que é a Secretaria de Política para as Mulheres do Governo Federal, e trazendo todos os programas e as ações que existem para se tornar isso algo mais comum e presente nos municípios, junto às nossas vereadoras, junto às lideranças que trabalham com o tema da mulher, aos conselhos, todas as entidades que, de uma forma ou de outra, lidam com a questão feminista. Então, nós vamos trazer esse debate para também aproximar essa relação não só da legislação, dos programas que existem também, mas também das fontes de recursos. Tá ok, então, deputada, agradeço a sua participação no nosso programa. Eu agradeço, é sempre um prazer e desejar um ótimo Dia das Mulheres para todas as companheiras mulheres. E o programa Mulher em Foco fica por aqui, continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho